Supermercado das Fábricas apresenta grandioso estoque de calçados femininos. Calçados de R$ 6,00, calçados lindos de R$ 8,00 e calçados de R$ 10,00. São preços de fábrica mesmo. Veja este bonito coturno por apenas R$ 24,90. Supermercado das Fábricas, calçados de R$ 6,00, R$ 8,10. Super promoção, qualidade e preços. Supermercado das Fábricas, QN7, Lote 7, Loja 1, Taguatinga. Supermercado das Fábricas.